Ainda não sabe o que fazer nessas férias? Eu não sei. Você é do tipo que gosta de fortes emoções? Ou prefere viver um grande amor? Vive solucionando mistérios por aí? Ou prefere encontrar fenômenos paranormais? Tá sempre bancando o herói? Ou se divertindo com seus melhores amigos? O Luke tem a solução perfeita pra animar suas férias. São mais de 10 mil títulos, filmes e séries repletos de ação, drama, suspense e uma programação dedicada às crianças com o Luke Kids. Tudo isso por apenas 8h45. Suas férias ficam mais legais com o Luke.